Opa! Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala são os discípulos! E no vídeo de hoje a gente vai cumprir os desafios que vocês lançaram para as nossas redes. E aí galera, o negócio é o seguinte, a gente lançou um desafio, nós queríamos juntar quantas pessoas, gente? 25k. Aonde mesmo? No Insta. 25k, a gente conseguiu alcançar. Uhul! Obrigado! Mas é o seguinte, agora tem um desafio para pagar, hein? Você que botou aí, ah, comprou um chelo para mim, desculpa aí irmão, compre você. E você que falou, cancha na igreja, obrigado irmão, pague nosso cachê, nossa cota, estou brincando gente. Desafio é coisa séria, desafio é coisa séria. E vamos pagar agora para vocês. Desafio vocês a virem cantar na Associação Paulista Humanista de São Paulo. Ligue 61-981-79-3339 e fala com a gente. Desafio de cantar na IA de Higienópolis. Muito bom. Higienópolis é onde, gente? Cantar uma música trocando as vozes, quero ver quem faz a da rariza. A gente está vendo que esses discípulos são ouvidos pela fé, né gente? Tá passando. Vem a nós o vosso reino, Confessar, recolher, Gravando. Vem a nós o vosso reino, Seja feito o teu querer, Nessa terra e também no céu Que eu vença ao ser tentado E nos livrar de todo o mal Teu é o reino para assinar Basta crer estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligada a gente Desafio Elias fazer a Raiz Sandrioli e o Daniel Santos Ouvir o início do namoro dele com a Laís Com todos os detalhes de novo Senhor Não Isso pode ser em três vídeos seguidos Sim, a gente Barros Barros Jack Desafio vocês a chuparem em mão E cantar ao mesmo tempo Desafrois Fazer uma guerra de papel higiênico molhado com tinta Aqui não Bruna Anunciata Eu desafio vocês a brincar de Tente Não Rir com a boca cheia de água Espero que vocês estejam preparados para o que vai acontecer agora, gente O nome do desafio é o seguinte Tente Não Rir Até porque a gente vai estar com a boca cheia de água Quem cuspe a água perdeu Essa é a ideia do negócio Estava lá no ponto e eu pretendo ganhar Ou encher a boca Encher a boca Estou de olho, hein? Deixa eu tirar o riso Encher a boca Deixa eu tirar o riso Deixa eu tirar o riso Deixa eu tirar o riso A CIDADE NO BRASIL 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 AJÍ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu gosto de azul, rosa e verde. É, eu não falo agora, eu gosto. Verde? Eu gosto de verde. Caraca, vou botar aqui na live assim. É isso, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe. Compartilhe com seus amigos. As nossas redes vão estar aí também, não sei aonde, algum lugar. E é isso, um beijo pessoal. Exatamente, e você amigão, que não curte a nossa página, curte. Porque a gente faz com muito carinho para você.